Um dos maiores desafios de uma empresa que trabalha com comércio através de Marketplace é organizar a gestão financeira, controlar rebate, frete, precificação, frete reversa, como conciliar o recebimento dos Marketplaces com as taxas de cada campanha específica que ele trabalhou. Tudo isso são complexidades que são geradas dentro de um sistema do Marketplace totalmente diferente do sistema que a empresa usa para gerenciar o seu financeiro, comprar, emitir nota, controlar a venda, controlar a despesa. Então, nesse vídeo aqui, o que eu vou fazer é demonstrar para vocês, de forma prática, objetiva e real, como que eu vou desenhar o escopo de um projeto aonde eu vou atender uma empresa que vende algumas dezenas de milhões de reais em Marketplace e eles precisam agora organizar de forma muito clara e objetiva toda a conciliação de vendas, frete, frete reversa, campanha, taxa de campanha. Nós vamos fazer todo o planejamento para que essa empresa que hoje compra produto, pega esse produto, faz uma precificação, coloca no Marketplace, atua com campanhas, gerencia todo o frete, reversa, gestão de estoque dentro do full dessa empresa, dentro do full desse Marketplace, como que ela vai fazer para conciliar gestão financeira, processos internos, processos de compra, a ponto de a gente conseguir ter uma boa DRM para saber exatamente o resultado da empresa, ter um bom balanço para saber a situação financeira deles, estoque pago, estoque financiado por terceiro, capital de giro da empresa, entender toda a parte de gestão do negócio, como um todo, no que tange saldos e claro, ter uma boa DRM para saber a movimentação de fluxo de caixa. Esse vídeo é real, a gente acabou de fechar o contrato, inclusive eu estou gravando essa chamada agora que eu acabei de chegar da empresa, planejamento foi feito durante a última semana aqui com o consultor Rafael, que é o mesmo cara que me ajuda nos vídeos de office. Vocês vão ver na prática, como que eu passei o planejamento de cada um dos tópicos do contrato para conseguir planejar de forma clara todos os passos que nós vamos dar dentro dessa empresa entre a situação atual e o ponto onde a gente vai ter lá dentro, que a gente sempre fala aqui, planejamento, gestão e muita, muita contabilidade estratégica. Continua assistindo esse vídeo, que você vai ver agora, consultoria na prática. A primeira coisa que a gente tem que pegar aqui na prática 5, é isso aqui, o que a gente tem que entregar para eles? O que ele quer ver, são demonstrativos, demonstrativos que dê para ele o norte sobre a empresa dele está dando lucro, está dando um prejuízo, qual o tamanho desse prejuízo, então o que vai mostrar isso para a gente? Balanço e DRE. Esses são os dois principais demonstrativos que a gente tem que criar, então a gente já tem que passar, entrar lá pensando na possibilidade disso. Para criar balanço e DRE, a gente vai precisar de ampliações acessórias. Para DRE, faturamento. Não, mas o que vai estar fora dessa parte da trávida de despesa? Mobilizado, estoque deles, no balanço que você fala? É, mas endividamento. É, mas aí você está pegando coisa que não é adicionada à movimentação. O que a gente não encontra no financeiro? O que não encontra na contabilidade? É. Não sei o que o Rônico do financeiro dele, do financeiro dele, mas sei lá. Beleza, mas vamos colocar o financeiro comum. Endividamento não encontra, empréstimo não encontra. Então endividamento, empréstimo não é coisa, empréstimo. Imobilizado não encontra? Normalmente? Não. Então a gente tem que ter contorno de imobilizado. Folha de pagamento com provisões? Não encontra. Então beleza. Para a gente fazer isso lá, a gente tem que começar a coletar esses dados. Básico. Eu não preciso esperar eu ter o dashboard na mão, ou esperar que a gente precise do dashboard para eu coletar esses dados. Então isso já é uma demanda que a gente vai colocar o mais rápido possível. Tá, então a gente chega lá, já pega o contato da contabilidade para a gente já cobrar todas as informações. É, mas imobilizado será que a contabilidade vai ter? Não. Endividamento? Deveria ter. Deveria, mas nem sempre tem. Então, e o outro aqui é a DFC. Mas a DFC a gente precisa de conciliação bancária. E é exatamente isso que a gente vai falar agora, de conciliação. Isso aqui é uma coisa que ele quer ter. Com isso aqui, eu consigo criar o quê? Capri? Beleza. Te mostrou isso aqui? Qual que é a base para a gente ter uma boa estrutura financeira? Isso aqui você vai guardar na vida. Eu explico isso aqui para todo mundo, todo cliente, e assim que eu mento. Eu vou mostrar 10 propostas, 10 propostas vão ter esse desenho. Eu quero ter QPIs porque todo mundo quer ter o QPIs. Todo mundo sabe, é uma coisa que eu falo muito. O que eu quero, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que quer. Todo mundo quer ter um BI lido e um QPIs com indicador que mostra o caminho. Agora, como fazer isso, é que a galera se perde. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Beleza, eu quero ter isso aqui. Para fazer isso, como que eu faço? Levanto o giramento, imobilizado, controle de folha. E não levanto. Que controles repetitivos. Por isso que o dashboard funciona. Deve ser, eu preciso de conciliação. Com isso, eu tenho demonstrativos. Quem são os demonstrativos aqui para a gente? O dashboard. Indiscutivelmente, o dashboard sempre responde 99% das perguntas do empresário. Beleza. Para ter o dashboard, ter os indicadores, o que eu preciso ter? Informações. O que são informações? Basicamente, relatório. A gente precisa ter informações, mas informações que a gente acredita. Então, são informações conciliadas. Validadas. Exatamente. Conselhadas e validadas. O que é um exemplo disso aqui? Me fala o primeiro relatório que você precisa tirar para fazer uma DRE. Vendas. Beleza. Adianta eu ter um relatório de vendas que eu não tenho certeza se eu vendi aquilo ou não. Não. Você vai pegar o relatório do sistema deles e vai pegar o relatório da plataforma, por exemplo. Mas para eu ter um relatório do sistema bom, o que é que eu tenho que preocupar? Compras. Exatamente. Então, a gente vai falar isso daqui a pouco. Depois de vendas, o que eu preciso? Despesa. Despesa. Para ter despesas, eu preciso ter processo de quê? De compras. Exatamente. Declarei. Tá, tá. Vai ficar bom isso. Só que faltou um cara de tributo. Carga tributária. Como que eu valido? Primeiro saber qual é o regime deles e aí a gente faz as considerações aqui dentro da Projetado. Exato. Aí você pode começar a considerar eles. Lá tem RET, RET em especial. Lá tem benefício tributário. Lá tem aproveitamento de imposto, de crédito de imposto em impostos federais e RCSM. Uma operação no marketplace voltada para produtos digitais, tipo computador, periférico, essas coisas. No lucro real, paga zero de imposto, praticamente. Se bem estruturada. E é isso que eu tenho que estar aprendendo lá também. Você vai ver a operação na prática. Como que você faz no lucro real, o cara vai pagar praticamente zero de imposto. Ele vai pagar só em cima do que ele tem de lucro. Mas como ele tem crédito de PIS e COFINS na entrada e ele não paga PIS e COFINS na saída, ele tem zero de imposto mesmo. Beleza? Cheguei aqui. Agora, tem informações, tem o dashboard, tem os QPIs. O que eu preciso para criar uma base com isso aqui? Uma base de dados? Você fala para estudar no BI? Não. Para fazer informação. Informação, BI. Para fazer o BI, eu preciso do dashboard e das demonstrativas. Para fazer demonstrativas, eu preciso de informações. Informações também que eu tenho que criar isso. Mas para conseguir informações estruturadas, o que eu preciso? Uma base de dados. Beleza? Eu preciso de dados. E aqui começa a outra parte do projeto deles. Dados. Onde entra dados neles? Compras. Então, a gente tem que entender como estão sendo registradas as compras. Compras. Considera o quê? Não é valor de compra. É custo. E como capura o custo de uma mercadoria? Lembra que eu te expliquei esses dias para trás? Como capura o custo quando eu tenho crédito de imposto na entrada? E por que é importante? Sim. Já está na verdade. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu preciso entender isso aqui, vai ter que fazer uma análise de como capura o custo da mercadoria dele. Ele está absorvendo os impostos no estoque? Ele está colocando o custo de mercadoria com valor de compra? Isso aqui vai ser o ponto inicial. Então, a gente começa a trabalhar lá com custo. Exatamente. Outra coisa, mas lá tem uma outra coisa que é muito importante. A outra parte que é bem relevante aqui é vendas. E aqui começam as partes complexas. Então, o que a gente vai fazer lá primeiro? Organizar compras e vendas. A gente vai co-organizar o processo de registro. E o resto do processo de registro já funciona. A gente só precisa se preocupar. Por quê? Quando eu vendo, eu gero várias despesas. No ato da minha venda, eu estou executando a compra de... Como é que chama aquele negócio que eles pagam? Comissão da plataforma. Exatamente. Flete. E eu posso ter mais de um check-in fet. Eu posso ter o fet próprio. O fet da plataforma. O contrato. E o fet da plataforma. Então, na hora que eu compro, eu estou executando isso aqui. Então, se eu falo de uma empresa de e-commerce, a base vai estar nisso aqui. Compras. É como ser voltado para o mercado de marketplace. Aqui estão os problemas. Eles têm o próprio estoque, fazem o dropship? Não, eles têm isso. Não fazem o dropship, tem estoque próprio, mas tem estoque dentro da B2A. E dentro da Senova, pelo fundo. Vamos lá para a estrutura do canogama da proposta. Para a gente poder entender. O que eu coloquei aqui? Etapa 1, 2. Eu fiz várias etapas. Qual que é a primeira etapa que eu estou considerando eles lá? Diagnóstico. Que a gente vai fazer lá na quinta-feira, que é o kick-off. Etapa 1, kick-off. Que seria o diagnóstico do processo. O que a gente vai diagnosticar nessa etapa? Vendo? Fonte de informações. Eles têm que estampular a fonte de informações. Então, o kick-off é muito importante nesses mercados, que as pessoas não se preocupam. Sabe o que eu acho que vai ser muito interessante? Se a gente começasse a estruturar, por exemplo, a gente vai mapear as fontes de informações. Mas qual que é a primeira que a gente entra? Qual que é a segunda? Qual que é a terceira? Beleza. A primeira fonte de informação que a gente vai entrar, que eu acho é o seguinte, tem dinheiro na mesa do cliente. E aqui a gente tem essa política, a gente vai roubar com o dinheiro do cara. Se ele tiver a compra dele, é muito rara a compra dele estar errada. Mas, onde ele pode ter dinheiro na mesa? Na venda. Por quê? É um dos primeiros pontos. Tem duas formas de ele fazer venda. Básicas. A simples, que ele vai dar o preço. Vou colocar aqui como venda simples. Como é que ele faz a composição do preço dele de venda? A gente vai falar disso daqui a pouco, porque aí eu tenho que falar de compra. Vamos colocar venda simples. O que é uma venda simples? Eu entro na plataforma, cadastro o produto, eu gerencio o preço, coloco um tiro comercial. Exatamente. Você sabe exatamente o que os caras vão fazer, né? Olha o preço, muda o preço, baixa o preço, sobe o preço. Gerencia o preço. Quando a venda é executada, ela cai no sistema, correto? Beleza. Cai no sistema, eu sei, por quanto eu vendi. Se eu tenho um sistema configurado, comissão, está ok. Mais ou menos. O que você refere com comissão? Não, aqui eu estou pensando na comissão da plataforma. Está assim, uma configura. Depende do sistema. O sistema que eu tenho, o sistema meu de gestão, eu configuro, olha, para B2W, no tipo de venda X é 2%, no tipo de venda Y é 15%. Mais ou menos, se não configura, eles já recebem e já importam esse valor, que é padrão. Beleza, mas aí que eu falei, não é padrão, porque tem campanha. Então, no ato da venda, o que a gente tem que saber? Quantas informações voltam para o sistema no momento que eu vendo? Porque eu estou falando do sistema, é o RP dele, eu não estou falando do sistema da área. Mas eu vou falar assim, mas mesmo o seguinte, vamos olhar na primeira parte. Vendi. Eu entro na plataforma, ele fala, vendeu. Volto ao meu RP. Qual a informação eu tenho aqui? Você vai ter o valor de venda, o valor de comissão, sim, fixo da plataforma, o valor de prete. Mas, peraí, vamos lá. Valor de comissão fixa. A plataforma devolve o valor de comissão fixa, ou você tem que configurar para o sistema? Não entendi a parte devolveu. Pensando, o cara vendeu no cartão de crédito. Na hora que ele vende no cartão de crédito, ele não pode configurar na plataforma do RP dele, toda venda com cartão de crédito considerada 3% de despesa. Depende, depois você vai falar assim, não tem controle de exporto. Eu não vou dizer, mas você tem esse controle, por exemplo, se o cara pagar no cartão de crédito, tem um valor a mais, se você pagar no cartão de débito, tem um valor a mais. Eu sei, é isso que eu estou te falando. Se fosse na vila normal, esquece a vila normal. Ah, entendi. Eu não posso configurar? Sim. No sistema, eu configuro, ou no arquivo de retorno, ele já vem essa informação. Entendeu? Eu vou só esquecer o que eu já trabalhei com isso, porque senão eu vou ficar imaginando uma coisa que não é validada. Pode ser diferente, porque eu imagino que você... Pois é. Tá. Em qual sistema você usava? Já trabalhei um pouco com o Site Cloud também, dentro do... Pois é. Algum deles recebeu um arquivo de retorno das plataformas que falavam o valor da venda, o valor do FED, tudo separado? Todos. Todos. É uma conexão direta por API, a plataforma e o sistema RP. Tudo que cai de dentro de lá, cai no relatório detalhado. Entendeu? O que que dá problema, que foge um pouco da conciliação? Porque senão a conciliação do RPC é sempre linda. Cancelamento. Isso que era o que mais quebrava as pernas. Entendeu essa validação? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos partir do propósito que a gente não sabe nada. Vamos validar tudo que chega e como chega. E se o cara virar para mim e falar o seguinte, não, é automático por API. Beleza. Se é automático por API, como que eu posso validar a API? Ah, API. É. Como que eu posso validar as informações que chegaram na API? Baixo o relatório do sistema, compara o relatório do... Exatamente. Então, se já tem outra demanda aí para fazer. Validar o relatório da plataforma... Nossa, esse aqui eu já fiz demais na vida. Exatamente, com o relatório do... Sistema. Sistema. Aqui a gente chegou ao modo easy ainda. A gente está validando o quê? As vendas só que aconteceram. Validando as vendas que aconteceram é uma vida simples. Vamos deixar isso como a primeira etapa, então. O primeiro ponto que a gente chega lá é... A gente pensa na relatória da plataforma... Primeiro a gente vai fazer um entendimento de tudo. Ver se a gente está certo. Se alguma coisa não tiver, a gente corrige o nosso fluxo. E já na próxima semana já valida isso. E já dá para a gente entrar também já com o DevOps como primeira tarefa. O mapeamento é a segunda tarefa e já solicitar os dois relatórios. Exato. E aí, para isso, sabe quem vale? A porcaria da pessoa que está no dados. Porque ela é pessoa de dados, ela não pode... Pode vir agora e falar, eu preciso desse relatório, você precisa se acompanhar. Eu quero tirar da mão dos consultores essa questão de ficar cobrando relatório. Mas eu não posso colocar na mão do estagiário. Porque o estagiário vai ficar mandando e-mail. E eu odeio, do fundo do meu coração. Pede relatório. Tá bom. Tá aqui, ó. Te mandei o e-mail. O problema agora é seu. No dia que você mandar o relatório, o problema volta e você deu. Se nunca responder, o problema nunca volta. Não. Vamos lá. Classificação gerencial. Que é o ponto que eu estava falando que é mais relevante de tudo. Qual é o problema da classificação gerencial? É o seguinte. Para fazer classificação gerencial, para conseguir ter essa estrutura aqui dentro, o que a gente tem lá na esquerda? Vamos voltar aqui. Classificação gerencial, o básico. O que classificação gerencial resolve? Com o estoque, eu controlo processos. Com projetos, eu controlo custos, eu controlo etapas. Com o centro de custo, eu divido a minha empresa. Com o conta gerencial, eu consegui saber o que eu gastei. Então, vamos pensar o seguinte. Classificação gerencial, ela pode ser qualquer coisa. Agora, eu conseguiria, de um determinado período, vir dentro do produto e marcar que ele está em campanha? E essa campanha contempla todas as vendas da data X até a data Y? Consegue. Perfeito. Se eu consigo fazer isso... Tem uma parada muito bacana nesse sistema que se chama os marcadores. Você pode marcar e te falar... Tipo tag. É uma tag venda. Exato. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com tag. Se eu começar a taguear as campanhas e criar um código nela, que é similar ao código de cá, quando eu tirar o relatório de venda, eu vou saber quantos por cento eu teria que ter de retorno? Esquece que eu sei lamento ainda. Não, eu não estava pensando nisso. Estava pensando, por exemplo, vamos supor, você baixa o relatório de venda desse produto, correto? E você precisaria baixar o relatório de campanha, e o que você gastou nessa campanha com esse produto... O que eu vendi nessa campanha, né? É porque a campanha é um desconto. Eu vou dar 10% de desconto porque eu estou em campanha. Aí eu taguei aqui, olha. Campanha... Essa eu estou lembrando, se eu não mostro. Senova 10, lá dentro eu coloco campanha Senova 10. Tudo que vendeu nessa Senova 10 aqui, eu tiro o relatório e tiro os dois. 5% é desconto meu, 5% eu tenho que ter de retorno. É, você vai ter alguns outros custos. Por exemplo, se nessa campanha cobra por impressão... Beleza, mas aí é o seguinte, vamos separar. Vamos tentar... Faz uma coisa sempre. Tenta sempre separar em caixas. Por impressão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o relatório de quantas vezes foi impresso e saber quanto se geraria de despesa para mim. Essa despesa, por exemplo, custo por campanha, ela retorna para o sistema automaticamente? Ou ela só desconta? Só desconta e vai ser uma... Vai estar na plataforma descontando o saldo, provavelmente. Exatamente. Então, eu vou ter que ter um banco da plataforma. Aí dentro do sistema, eu vou conhecer que tem um banco, o que ele tem. Mas eu sempre vou ter que dar um jeito de fazer esses lançamentos aqui dentro. E esse concurso que eu achei ser mais difícil. Eu nunca consegui fazer. Contra o nosso saldo que você tem dentro da plataforma. E ser 6%. Beleza. É porque você não trabalhava com carros pílios nessa época. Nós vamos resolver isso aqui. Dá um passo. Isso é realmente muito complicado. Não, eu sei que não é... A venda dá, mas eu já fiz muito. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai dividir. A gente vai dividir. Para conquistar. Então, vamos preocupar. Primeira coisa, está caindo tudo aqui dentro? Está. Agora, vamos preocupar com descontos. Vamos papear cada desconto. Tem qual o relatório de cada desconto. E vamos registrar tudo aqui dentro. Então, a gente vai ter que fazer isso. E lá, a gente tem uma pessoa que está, por conta disso, ser um cara que tem de BI. Então, a gente vai ter um auxílio lá dentro diferente do que a gente tem com os outros clientes. O cara vai colocar um cara de BI para a gente. Não vai fazer igual a maioria dos clientes que colocam o cara de BI lá e quer fazer com que o cara de BI elimine a gente. Esse cara foi o contrário. Ele chegou para a gente e falou, cara, mas eu estou colocando o cara de BI para trabalhar para vocês. Então, o cara de BI está à nossa disposição, praticamente. Entendeu? Então, beleza. O que a gente vai ter que trabalhar muito, muito nessas etapas? Classificação gerencial. Então, beleza. Só retomando aqui. A gente já falou de todo aquele triângulo. Já entendemos toda a parte da venda simples. Vamos ter que mapear a venda simples. Depois, vou ter que trabalhar a venda complexa. E a gente entendeu que para mapear vendas simples e complexas, eu preciso de classificação. Classificação pode ser tag, tipo de produto, campanha, promoção. Como que eu mapeio quando eu chego no cliente? Meu amigo, não pergunto. Abre a tela de vendas. Para mim, abre a tela de cadastro de produto, tela de vendas, tela de tudo. Eu quero saber cada campo que tem nessas telas. E eu vou achar um campo que eu posso usar. Porque, às vezes, você pergunta para o cliente, para o dono do sistema, para o... Tem alguma... Tem como eu controlar a campanha? E vai falar, não. Aí você descobre que tem uma tag, que você poderia controlar a campanha. Então, a nossa parte é inteligência de negócio. Sabe o que é uma coisa que eu acho que seria muito bacana, né? Eu acho que a gente faz tanto. Que é o primeiro diretor do cliente pedir para ele pedir a operação dele na nossa frente. Por exemplo, a gente vai fazer um financeiro. Faz um vídeo financeiro na minha frente. Onde eu vou começar a criticar? Eu só quero acompanhar e ver. Beleza. É só um caminho. É assim que a gente faz o diagnóstico. Só que você deve perguntar. Se você não induzir ele, ele vai passar por etapas que talvez... Bom, ele vai pular muita etapa que ele deveria se preocupar. Mas não seria, por exemplo, o... O Eziz? Isso. Não. Mas, às vezes, ele faz, ele pula sem te mostrar. Ele vai pulando etapas que ele deveria te mostrar. Porque, naquele momento, ela está pronta. Em outros momentos, ela não estaria. Entendeu? Então, você precisa saber criticar. Beleza. Passamos pelo treino. Passamos aqui pelo mapeamento de fontes de dados. E aqui a gente também vai ter as... A gente falou lá de compras. Compras é o que vai gerar meu custo. Então, ele tem que mapear todo o processo de compra, de entrada de despesa, de conciliação bancária, de pagamento de funcionário. Tudo tem que passar para o sistema. Aí, a gente vai entrar em duas áreas depois disso. Só para a gente pensar em cadeia. Primeiro, triângulo para mapear onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Depois, diagnóstico da operação para entender como é que a operação dele funciona hoje. Terceiro, a gente falou de controle de dados, que é recebíveis e pagamentos. Compras e vendas, né? Feito tudo isso, o que eu posso fazer agora? Agora, eu posso auditar. A gente vai ter duas auditorias básicas. Auditoria número 1. Essa que a gente já falou. Recebíveis. E aí, a meta é fazer com que aquela auditoria que eu fiz, dos recebíveis, da conta de saldo, do nosso cliente do lado, pareça simples. Eu quero fazer uma auditoria de recebíveis aqui. Com o BI, com o cara disponível, com você lá dentro, vai ter que ficar uma auditoria fora da curva. Porque a gente vai ter que começar já pensando nisso. A gente vai trazer o máximo de dados possível, a gente vai desenhar o processo, a gente vai jogar para denubiar e a gente vai auditar tudo. De uma forma ou de outra, a gente vai chegar nessa auditoria. E a outra auditoria é de preço de venda. O que é que muita gente faz nesse mercado, estrategicamente? Há muitos anos atrás, em um dos primeiros clientes que eu tive, tanto na... não era na Projeto Estado, na época era na outra consultoria, que eu era só... O que eu fiz com o cliente? Eu fiz... ele trabalhava com o dashboard, naquele modelo de controlar despesa e receita dentro do dashboard. Aí eu fiz uma tabela para ele, eu fiz dentro do dashboard, um dashboard de análise. O que esse dashboard fazia? Todos os dias, a cada mês que você lançava, ele preparava a DRN. A DRN era diária? A DRN era diária, dentro do sistema. Porque o conto você paga e recebera lá dentro. O que que acontecia? Ele sabia exatamente o dia que ele chegava no ponto de equilíbrio. Por quê? Como era lançado todas as despesas no começo do mês, ele já começava no mês a ver o quanto que ele tinha que... que ele estava devendo. E dia após dia, ele entrava todos os dias para olhar e ver isso aqui que estava aqui embaixo. Ia subindo. Dia após dia. Até começar a gerar a mão. Agora, o que que essas pessoas fazem no mercado online? Até dia 15, dia 15, eu trabalho com preço. Após dia 15, que eu já paguei minhas contas, eu jogo para baixo. Até porque, além disso, até dia 15, as pessoas têm mais limite no cartão de crédito, as pessoas têm mais dinheiro no bolso, porque elas estão disponíveis, porque ela acabou de receber, ela está além do adiantamento dela. Então, tem muito mais chance de vender. Agora, a pergunta que não se cala é, é no dia 15 que eu pago mais contas? Como que eu crio um controle que ele me dá a data que eu cheguei no ponto de equilíbrio que eu posso começar a mudar meu preço? Então, a gente vai ter que fazer uma auditoria e criar um controle para isso. Então, você pode colocar aí na sua pauta, que a gente vai ter que auditar a tabela de preço e criar um controle que alinhe a tabela de preço com o controle de despesa e informe para o cliente o dia em que ele chegou no ponto de equilíbrio. Para isso, o que eu preciso? Para isso, o que eu preciso? De muita, mas muita provisão no sistema. Então, a auditoria. Auditoria de preço e auditoria de vendas. Feito isso, a gente vai fazer o que? Implantar o processo recorrente. O que é a implantação do processo recorrente para nós aqui agora? A gente vai chegar e vai fazer o que? Que é um processo que eu consiga auditar. Eu vou implantar um processo que eu consigo auditar e analisar o resultado todos os meses. Então, vai ter que ter auditoria recorrente e dashboard recorrente. Auditoria aqui de preço, de vendas e de recebíveis e tudo isso mais. Fechamos isso, a gente entra no período de acompanhamento. A gente só vai acompanhar o cliente para ver se as coisas realmente estão funcionando e estão recorrentes. E, por fim, consolidar. Que aí ele fala o seguinte. Consolidar. Esse é o dashboard que você precisa ter que te dá balanço. TRE, TFC, você sabe que você teve lucro, você teve resultado, se a sua empresa deu certo, seu preço está certo, você está recebendo tudo que você tem. E auditoria. Até falei um pouco aqui da auditoria, porque preço é em auditoria. Dashboard vai te dar resultados, fluxo de caixa, análises, ponto de equilíbrio, vendas, o status da sua empresa e auditoria vai garantir que você receba tudo aquilo que você vendeu. E essa seria a parte de consolidação, que é onde a gente dá continuidade e podem surgir outras demandas. Mas, basicamente, isso aqui é o projeto. Aí, você pode ver aqui que no nosso... se você for para a página 5, você vai ver que tem a questão toda do mapeamento, que é definição dos procedimentos ideais para contornos financeiros e operacionais, a gente já falou. Mapeamento das informações para a auditoria, controle de vendas, controle de FET, principalmente controle de FET, tabela de especificação, compras, análise de possíveis bancos de dados, pensando em dados estruturados, estruturação de análise de dados em BI, extração, carregamento e transformação, AETF. Só que aqui, eu até inverti, porque é estruturar, transformar e carregar. Faltou uma coisa que a gente vai ter que colocar aqui. Cancelamento, descontos, chargeback, tudo isso aqui, a gente tem que considerar lá na etapa de controle. Na hora que a gente entrar na auditoria, a gente vai ter que começar a auditar tudo isso aqui. Aqui, na auditoria, tem que considerar tudo o que é cancelamento, chargeback, desconto de FET. Se eu cancelei, o FET é pago ou não pago? Depende da sua forma. Só que, ah, e faltou uma coisinha, detalhe, 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 detalhe. Outra auditoria que a gente tem que pensar? Estoque. Estoque. Porque eu tenho dois estoques, que é o estoque próprio e a semóvel. A gente já tem que notar isso mais rápido possível. Chegou em planta, dois estoques. Por quê? Vendi, foi cancelado, tem que ter entrado de estoque. Não entrou em estoque, eu tenho que cobrar da senóvel. Por quê? O que acontece muito? O cliente reclama, eu mando outro produto. Se eu não me devolver, eu não estou indo. e aí o cliente perde dinheiro, ou seja, tem o quê? situações que tem a diferença. Sim, e tem algumas situações, por exemplo, pega um produto que você mandou, se eu tiver que pagar o frete de ida de volta, às vezes o seu produto não vale aquilo. A foca é mais barata, se pagar um frete de volta de 3, é só mandar um outro. Só que aí o que acontece? Dá quebra do estoque. Aí eu tenho que fazer o quê? Baixa de estoque por perda. Eu sou lucro real, perdi estoque, o que acontece? É, abatimento. 34% de abatimento no meu imposto. Ou seja, se eu perdi um produto que eu tinha uma margem nele de 30%, e eu reduzi 34% do valor total dele, o que eu perdi na realidade foi 30% do valor do produto. Ainda mais no caso dele, que é um pouco a margem. deixar de abater. E um tiquete mais alto ainda, né? Pois é. Se você for, sei lá, 1% do produto que ele dá defeito, está falando aí de que é 30 mil reais para o mesmo que ele é 1 milhão. Então, estoque. Coloca aí. Isso aí é importantíssimo, o controle de estoque. E eu coloquei aqui, na parte 2, na etapa 2, está mapeamento. Então eu coloquei todo o mapeamento. A gente tem que mapear procedimentos ideais para controles financeiros, mapeamento das informações para a auditoria, controle de vendas, tabela de publicação, compras, análise de possíveis montes de dados, dados estruturados que a gente já falou. Aí a gente vem para a fase 3, auditoria. O que eu coloquei? Auditoria de vendas, auditoria de subsídios, auditoria de fets, desconto, devoluções, repasse da plataforma verso quem entrou no banco, formação de preço. Formação de preço, a gente tem que voltar lá na entrada e entender de crédito e de imposto. Esse cara tem crédito de imposto de piso e cofins na entrada, mas não tem a saída. Ele não tem piso e cofins na saída por benefício legal e ele pode pegar o crédito que ele teve na entrada e abater de IR e contribuição social. Automaticamente, ele não tem custo. Mas se esse cara traz produtos, porque assim, ah, eu tenho uma entrada de piso e cofins que é o suficiente para eu não pagar IR e contribuição social. Beleza. E eu gero crédito. Mas se eu começar a ter uma venda muito grande de um produto que gera piso e cofins e que vai me dar lucro, às vezes a tendência de crescimento aqui do produto que me dá crédito é menor. Chega um ponto, uma linha que eu começo a ter que pagar IR, contribuição social e talvez até piso e cofins esse outro produto. E aí já não vale a pena. Talvez é melhor eu vender produto até um limite para eu conseguir. Ou seja, você tem um percentual de produto que você pode vender que te gera crédito em relação ao pessoal de um produto que você vende que não te gera crédito. Senão, você começa a ter um impacto. Aí abre um estudo muito detalhado porque você tem que saber para esse que não gera mas a margem do Minha Neto é muito alta e que compensa o valor do imposto. Talvez compensa, aí tem que dar lucro. Então, aí a gente vai para uma análise de viabilidade de negócio. É um outro nível de análise. Mas a pegada é essa. Só que o seguinte, lembra, você não está trabalhando o cara, você é consultor. Se a gente pegar tudo isso para fazer, é extremamente divertido. a gente gosta, a gente consegue, mas vai dar um trabalho do cão. Beleza, passamos na fase de auditoria. Outra coisa que eu coloquei em auditoria, ferramentas disponíveis na empresa. A gente tem que entender, tá? A gente entra na fase de implantação. Implantação é o quê? Fazer com que o fato gerador de fato exista. Porque às vezes, desculpa, fato gerador não, fazer com que o fato gerador de fato seja registrado na plataforma. Sistema, né? Registrar na plataforma? É, na plataforma, no sistema, a gente tem que entender. Porque, por exemplo, eu vou colocar um produto em campanha, eu posso colocar uma tag na plataforma nesse produto no período que ele está em campanha? Você colocou uma tag na plataforma? É, porque se eu conseguisse colocar uma tag, eu ia controlar esse produto. Só que aí tem processos que você vai ter que pegar que é o quê? Que momento que eu tiro a tag desse produto? Porque se eu não tirar a tag daqui e tirar de lá, eu vou ter um problema. É que depende, por exemplo, você vai ter vários campos que você tem dentro do sistema que é compatível com a plataforma. Então, imagina, se é um campo de categoria, sei lá, uma categoria, um código aleatório que tem lá. Você pode colocar esse sistema quando você manda na plataforma e assina aquele código. Você fala, esse é o meu código de... Exato. Você pode mudar, tá aí. Esse é o processo. Quando eu vou feitar em campanha, eu mudo o cadastro do produto. Mas aí a gente tem que ver, a plataforma reconhece esse novo produto ou ela exige que seja um produto que já tem vendas? Pensar que a gente gostava muito de fazer, quando a gente tinha que vier um anúncio de campanha, a gente pegava como o outro. A gente não pegava aquele anúncio até porque... Mas aí você tem que saber se a plataforma aceita. Imagina que eu sou um gestor da plataforma. Sou gestor de vendas. Eu viro pra você e falo o seguinte, olha, também esse produto aqui tá vendendo pra caramba, dá um desconto nele que eu te dou que 5% de rebate. Aí você não pergunta pra ele se você pode cadastrar um novo produto, você cadastra um novo produto e ele informa lá dentro. Tem 5% de rebate nesse produto aqui. Aí você pausou ele e parou de vender. Tá. Mas sabe o que é um negócio? Esse aqui de novo, eu falo um pouco do que eu queria isso. Mas realmente eles davam esse tipo de campanha por categoria. E nenhuma plataforma que eu conheço entendia a quantidade de anúncios. Beleza. Então se eu mandar mandava um outro anúncio até porque... O que você vai querer fazer? Que é muito importante. Você vai querer comparar todo mundo vendo mais um anúncio que tá em campanha com um anúncio que não tá em campanha. Se você estiver vendendo a mesma coisa, para que eu tô muito mantendo campanha? Beleza. Então a gente vai ter que ver isso aí. Entendeu? Mas a gente tem que ver se pode fazer por categoria ou não. É que normalmente de novo. Exatamente. Vai nessa linha. Tem, não tem. Controla, não controla. Porque talvez o cara não controla, mas tem. Então a gente não vai só no que ele tá falando. A gente vai pesquisar. Porque teve um aviso que eu tô dentro da plataforma. Só o título dos dados que eu vou ver se a gente tomar uma porrada no meu começo por conta disso. A gente manteve um anúncio durante muito tempo em campanha. Só que ele em campanha ou ele sem campanha vendia a mesma coisa. Só que o nosso custo de venda tava muito maior porque o produtor tava em campanha. E ele não te tá em campanha. O produto não vendia para a campanha. Porque o produto em dia. Porque vendia. Então assim, aí depois vem a consolidação que a gente já falou. Que é consolidar mesmo e entregar pro cliente. Agora, pensando em cronograma, eu coloquei aqui, ó. Primeiro mês de diagnóstico. Exatamente. Primeiro mês de diagnóstico. A gente entrega um diagnóstico pra ele? O que você pensa? Não, não precisa entregar. Não é tão tranquilo assim, não. Primeiro mês de diagnóstico. Só que é o seguinte. Você viu que eu partiu mesmo praticamente no meio ali na parte de mapeamento? Eu já começo a fazer o diagnóstico primeira, segunda semana pra entender. Terceira semana eu já quero que você mapeia. Já sai de lá com tudo mapeado. Já mapeia o processo pra gente poder discutir. E pega acessos. Segundo mês, começa a auditoria. A gente já começa alguma auditoria no segundo mês. Fiz isso. Mas no mês do mapeamento a gente também já vai tentar entregar alguma coisa. Por exemplo, uma DRE da vida. Segundo mês, eu já quero entregar pelo menos a DRE. Ou o balanço. A gente tem que ver o que é mais importante. Acho que pra eles, o balanço. Porque eles não sabem o que aconteceu na situação da empresa no passado. Eles não sabem se eles estão bem ou mal. Então eu acho que o balanço é melhor nesse momento. Pra esse mercado. Aí depois, a gente já começa o SIS junto. Lembra que eu falei pra começar o mapeamento ali no começo, no primeiro mês? Vamos fazer o SIS porque a gente ganha dois meses inteiros pra falar é assim que tá funcionando. E já começar a mudar. Porque se a gente não mudar, a gente não consegue tirar resultado. Com isso aí, beleza. Tranquilo. A gente consegue executar esse cliente. E a gente não abraça aquilo que a gente não tem braço. pra fazer. Porque a gente pode até ter braço. A gente sempre consegue. Mas, às vezes, a gente atrasa coisa que geraria mais retorno pro cliente. Não os retornos só pro cliente, mas também para a consultoria. A gente tem que pensar na gente, às vezes, também. Entendeu? Às vezes, alguma coisa que o cliente ia valorizar mais se a gente entregasse. A gente tá entregando outras coisas que a gente acha que ele deveria valorizar. Deu pra entender? E aí, pessoal, gostou do vídeo? Se você chegou até aqui, você assistiu o vídeo todo e entendeu na prática como que a gente faz o planejamento de um contrato de consultoria, como que a gente planeja cada etapa. Se você gostou do material, curte aqui o nosso vídeo, assina o nosso canal e também marca o sininho pra você receber novidades. Aqui a gente sempre vai falar de gestão, planejamento e aqui é vida de consultor na prática. Esse material serve pra quem é empresário, pra quem é consultor, pra quem quer entrar na área, pra contador, pra qualquer um que trabalha em gestão. E se você quer saber um pouco mais do nosso dia a dia, entra lá no nosso Instagram e acompanha. Lá tem vídeo rápido, lá tem material curto, lá você vê o dia a dia da nossa vida de consultor aqui. E se você tiver algum comentário, alguma crítica, alguma dúvida, faz o seguinte, deixa o comentário, comenta aqui pra gente produzir vídeos cada vez melhores. Se você gostou do material, pode ir lá na nossa timeline que vai ter muito conteúdo de qualidade aqui. Eu sou Carlos Pires e esse é mais um vídeo sobre planejamento e gestão e muita, muita contabilidade estratégica. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.